Manda essa tristeza embora, muita calma nessa hora Fala gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteudinho pra gente zoar Véio, quase morto de brincadeira Idosos, eu quis dizer, eu quis dizer idosos, tá? Tratando com muito carinho, gente idosa que tá passando do tom, passa do ponto, foge da curva Vem comigo acompanhar isso daqui Nas quartas usamos rosa, eu e a Marinette, estamos usando rosa Pra ir nesse tobogã, e vai Que isso? Manda, ela foi gritando, daqui de cima até lá embaixo 40 segundos gritando, sem respirar Não é aquele grito do tipo Não, é E foi, mano, e não parou Ah, não Essas horas, mano, meu Deus, eu não queria ver um bagulho desse Eu não queria ver um bagulho desse Minha infância vai pra onde? Vai pra caçamba, né, mano? Que isso? Ó, ó Tiozinho É... Caralho, imaginei que pudesse acontecer tudo Menos que ele fosse dar uma bundada no bagulho Quem que mostrou pra ele que é desse jeito? Que tipo de pulo aquático que ele tá assistindo, mano? Como? Meu Deus do céu Olha isso Olha aí, que jeito Meu senhor de idade A bola tá caída Você acabou de sentar em cima dos seus dois ovos Com toda a certeza do mundo Que susto Eu olhei a tambinei e pensei que era um narguile Que ele tá fumando nargas Mas ele tá fazendo algo pior Ele tá fumando vento de... De... Aspirador de pó A dona de casa ali, ó A mulher dele, ó Presta atenção Vai deixar o marido sozinho? Olha o que ele tá fazendo Olha o velho da van, gordo Cara de... Cara de reprovação dela Do tipo Nossa Como é que eu tô casado com você? Há 60 anos Perdi minha vida inteira Meu Deus Dá uma mesada para os filhos Dá uma mesada nos filhos Memes Meme jovem Feita por uma senhora de idade É isso Humor nonsense Humor de internet E ela tá inteirada, ó Olha lá, ó Você tem que ser o neto dela que falou Vó? Tá bom, filho Ela não é tão de idade Mas tudo bem A idade dela já dá pra ser neta Então volta Vó? Vou ficar passando com o celular assim Tá? A senhora não fala nada Não faz nada No máximo dá uma risadinha no final E aí, pronto Isso daqui é coisa do neto Eu não imagino ela entrando e falando Nossa Esse tipo de humor que eu gosto, gente Não Pera aí Não combina Nada Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mente Conheço como toda a unidade Esse eu vi na época Ai, meu Deus do céu Quem falou pro velho fazer isso, mano? Por quê? Tipo, ele é todo encurtadinho Meu Deus, mano Que calcanharzado Nossa senhora Criança do céu Criança tá até hoje com dor aqui na têmpora Ô, louco Olha lá Será que é a mina dele? Ô, louco Será que ele traiu a mina com a veia? Não pode ser Não pode ser um trem desse Ela gostou Eu adoro ser amante Ai, minha vida inteira foi amante Amante não tem lar Amante nunca vai casar O preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar Que não tem lar Por que os cranks não fizeram isso, mano? Na época Olha, só terceira idade O mais novo aí tem 67 Ó Presta atenção Ó, merda, ó Você sabe que cair é uma só, né? Todo mundo de bengala Olha, olha, olha Não, meu Deus Ainda bem que cortou Eu não ia ter coração pra assistir isso, não, mano Os caras de bengala Eles de bengala Fazendo graça Caiu Quebrou o fêmur Véio Quando passa de 70 anos de idade, mano Qualquer quedinha é fêmur Não pode Véio, não pode cair, mano Esse eu vi na época também Aí vocês estão me perguntando Ted, por que que você tá mostrando o vídeo que você já viu, então? Eu vou te falar, gente Porque vale a pena ver de novo Roda a vinheta aí Vamos ver mais uma vez Ai, gemidão do zap Saudade, mano Acho que eles estão dando um Um cooldown agora No gemidão do zap Pra poder voltar com força Quando todo mundo esquecer Que existe essa piada Ela vai voltar Confia no que eu tô falando Em breve O que que o Tonho vai fazer? Você tá acendendo Você tá acendendo Fósforo aí? Como é que é? Você vai se queimar Eu não vou poder mostrar Porque vai dar copyright Não é copyright não Vai dar strike O que que você vai fazer? Você vai explodir sua casa Você vai explodir sua casa? Ele vai explodir Olha Meu Deus Jesus É meu pastor Ele explodiu a TNT Olha o estrago que ele fez, mano O que ele queria exatamente? Não entendi Queria fazer uma entrevista com ele Só pra entender Antes de julgar Porque às vezes a culpa Não foi nem dele, né, mano? Mas olha a explosão Parece que ele abriu Cinco camadas de terra Colocou bomba mil Preencheu E depois acendeu Ó Olha que coisa legal Véi da van Tomando banho de areia Ficando empanado Olha que coisa linda Detalhe que a água Tá a um metro e meio De distância Não seria mais legal Se você fizesse com água Que é o que geralmente se faz, né? Você chega assim Ó Vamos olhar Molha a cabeça aí, ó Geralmente não é com areia Porque daí entra no timpano Não fica legal Aí entra no olho Aí arde Sabe? Não é confortável Risada engraçada de véio De internet É dessa daqui, ó A véia fumante Do TikTok Parece o Godzilla Jogando Agora vou enganar a minha mãe, vó Ela tá na louça ali Você vai jogar nele Ai, eu se divirto muito A vó já fumou cigarro? Eu não Sai fora Olha isso A vó já fumou Ué, o efeito sonoro Do Jurassic Park Foi ela que fez, mano Com todo respeito também, né? Eu gosto de falar Que eu sempre gosto de respeitar Pra não achar Que eu tô desrespeitando Manda aquela Manda aquela, vó É depois do gole Que ela vai mandar aquela É o especial dela Ela carrega e depois O que mais? Ó, quem que... Ah, são os dois Ô, Jesus Por que que será Que eles estão Há 15 minutos Tentando descer? Ah, mano Será que é sério isso? Tadinho Alguém tem que avisar eles, mano Porque senão Não vai chegar nunca E, tipo Eles estão vendo Que tá cada vez Mais distante Sabe? E, e Às vezes tá até mais perto Mas não chega Parece que é miragem Eles estão descendo Eles estão descendo Já Já descer Um prédio De 40 andares E nada E eles falam Gente, mas caramba Tá todo mundo chegando Mais rápido Tá todo mundo chegando Mais rápido A gente tá velho mesmo Hein, Ben? Já tá velho mesmo A gente não tá chegando Pô, alguém tem que avisar, mano Não pode deixar isso acontecer Alguém tem que ajudar Os velhinhos Ó Vamos usar essa daí, ó Essa daí não é pra ajudar não Olha o que ela faz, ó Ó Vai vendo, ó Ó Vai na câmera Vai na câmera Ó Ó Meu Deus Essa mulher tá Perfeita Sem defeitos Nossa, lá vem ela Ó Ó Mentos na coca Olha Presta atenção Tanta coisinha pra fazer E ela escolheu essa Ai, 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 ai Ai, 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 ai É isso É Adolescência Tardia É o nome disso daí, mano É E também Ela parou pra pensar Falou Pô, não dá pra morrer também Sem colocar um Mentos Numa coca-cola Pera aí Aí o resultado foi esse Pronto Agora já Já zerou a vida Faltava só essa quest Pra ela platinar Só esse ativement Agora tá 100% Parabéns, minha senhora E parabéns, gente Por que, você me pergunta? Por você ser Essa pessoa maravilhosa de sempre E por ter assistido esse vídeo também, tá? Quero te agradecer e quero te mandar um beijo. E te convidar pra assistir o próximo vídeo, tá? Não sei se amanhã, não sei se depois. Esse vídeo tá sendo gravado, ó. Qual no TC Dang? Se é porque eu tô viajando agora nesse momento. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.